Olá, professores, tudo bom? A paz do Senhor para vocês. Estamos aqui na lição de juniores, tá bom? Segundo trimestre, reta final, a gente está na lição número 12. E a gente vai comentar um pouquinho como é que está essa lição para os nossos juniores. Aquelas crianças de 9 a 10 anos, né? E estão muito animadas, que gostam de aprender. E a gente, como professor, durante a semana se dedica para o dia tão especial, que é o dia da Escola Dominical. A gente, durante esse período, falou sobre Israel e a Terra Prometida. Então, foi cada lição um aprendizado, um milagre. Falamos muito sobre Moisés. E a lição número 12 fala as pedras da lei e o bezerro de ouro. Então, professor, mais uma oportunidade de conversar com seus alunos, falando da Palavra de Deus e colocar eles por dentro de tudo o que Deus fez com o povo de Israel, o líder que Moisés foi, como ele deixou um legado, um exemplo para nós. Então, conversa com teus alunos e será uma aula abençoada. Amém? Tem aqui no Conversa com o Professor, a gente entrando aqui dentro do manual, já iniciando, fala sobre aqui Salmo 33 e 12. Eu me apeguei muito a ele e eu quero começar com ele, que diz, Então, fala para os teus pequenos, para os alunos, para os juniores, que o Senhor, quando ele é o Deus, ele é o Senhor da nossa vida, tudo faz diferença. Isso dentro do lar, da nação, aonde a gente estiver. Então, começa aí conversando com teus alunos, tá certo? Quando a gente fala das pedras da lei, eu coloquei uma figura aqui também, e tem a ideia da idolatria, porque Moisés subiu para uma missão e o povo ficou embaixo esperando. Porém, a história mudou o percurso. Eram para esperar Moisés, pois Deus era com Moisés e estava ali o tempo todinho, mostrando milagre ao povo. Porém, o povo desobedeceu. E você já vai criando aquela expectativa com seus alunos, você já vai criando aquela situação para que eles possam despertar. E realmente descobrir o que é que está acontecendo. Por que o povo desobedeceu? Por que o povo não estava mais ali, né? Obedecendo e esperando Moisés chegar. O que aconteceu? Interroga, questiona e deixa os alunos aí trabalhar a mente, questionar, porque o trimestre todinho foi falado sobre Israel. Então, a gente fala, né? O pecado do povo. Aí você começa a questionar. Qual foi criança? Será que você sabe? Quem é aluno assíduo, que sempre vem, vai dizer, eu sei, tia. Foi a idolatria. O maior pecado de Israel foi a idolatria. O povo idolatrava ali, criava a situação, e a gente está focando nessa lição no bezerro de ouro. Tá certo? Então, você aí, professor, já vai questionando e colocando os pequenos para participar. Tá bom? Aí você fala para os alunos, o que é idolatria? É uma palavra um pouco diferente. Nem todas as crianças sabem. E o bom é quando a gente fala uma palavra diferente, eles conheçam. E a idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Pode ser um carro. Eu coloquei até algumas figuras aqui. Pode ser um animal. Você pode idolatrar. Você pode investir muito. Cuidar. O cuidado no limite, na organização e não no acesso. O telefone. Você pode exagerar, tá certo? Com o seu tempo, com a administração da sua vida em torno do celular. O trabalho, você pode exagerar também a partir do momento que você coloca muito tempo. Não equilibra o tempo. E você coloca muito no seu trabalho. Tudo com decência e ordem. A palavra de Deus diz que Eu coloquei aqui foto de pessoas também. Tem gente que idolatra pessoas, né? Coloca pessoas como o primeiro lugar em sua vida. E o primeiro lugar na nossa vida é o Senhor. E aí você já vai falando sobre a idolatria, vai trabalhando com as crianças. E é bênção, tá certo? Outra coisa, a leitura. Tá aqui a Bíblia. Eu trouxe. E durante toda a aula, professor, você vai colocando os alunos para interagir. E abrir a Bíblia. A palavra de Deus. Ela precisa ser manuseada. Ela precisa ser trabalhada, tá certo? Então, a leitura é no livro de Êxodo, capítulo 24, do 12 ao 18. E do 32, do 1 ao 35. Aí você fala, mas tem a íris, é muito longa. O que é que a gente faz? O manual sempre tem aqui os recursos para a gente trabalhar e dar tudo certo. Tem o para-meditar, que é muito bom, tá certo? E o para-meditar, ele foge um pouco, porque ele vai para vários livros. Eu vou falar aqui e você vai ver. O livro de Levítico, capítulo 19. E o versículo 4, que diz, né? Adorar a outros deuses. Devemos adorar somente ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória. E você abre aí em Levítico. Aí você pede para o outro aluno abrir em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 14. Fujam dos ídolos. Cuidado, a gente começou falando de idolatria e agora está falando, né? O que é os ídolos que a gente coloca? A gente deu uns exemplos aqui. E muita gente tem colocado coisas. Aí você pode dizer, mas para mim isso é banal, não faz diferença? Mas tem pessoas que colocam, né? Estamos falando para uma infinidade de pessoas. E tem coisas que a gente nem imagina, mas o que acontece? Mas que a palavra possa despertar ao coração que só existe um Deus. É o nosso Deus. Abra também aí, pede os alunos, no livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 20 ao 21 também, tá certo? Deus é o verdadeiro Deus. Então também tem os falsos. Se tem o verdadeiro, é porque há falso. Cuidado. E como é que a gente vai, professora, ensinar os pequenos a conhecer o que é de Deus e o que não é? Examinando as escrituras. A palavra de Deus diz que a gente erra por não examinar. A partir do momento que o professor conhece a palavra de Deus, ele traz aquela aula com o Espírito Santo, orientando, ensinando e dá tudo certo. Amém? Também no livro de Mateus, capítulo 3, verso 8. Arrepender-se do pecado. Fala para as crianças que é necessário se arrepender. A gente está falando de uma nação que estava em idolatria, que estava desobedecendo ao Senhor e fala do arrependimento. E como trazer isso para as crianças? A partir do momento que aquela criança fez algo que não agradou ao Senhor. E a criança sabe o que fez, né? Chamou um palavrão, desobedeceu a mãe, não fez as tarefas da escola. Então que elas possam se arrepender. E fala para ela, ó. Aquilo que você fez errado, machucou o coleguinha. Aquilo que a tua consciência está te cobrando. O Espírito Santo, no teu coração, está te falando que não foi legal. Vai lá e se arrepende. Se necessário, pedir até perdão. Porque criança também pede perdão, pede desculpa. E aí a gente vai ensinando para as crianças como se comportar, tá certo? Aqui também, em 2 Cronicas, capítulo 7 e 14, que diz o Senhor, ele perdoa, né? Mas ele perdoa quem? Aquele que se arrepende. A partir do momento que há arrependimento, né? Que o coração está realmente arrependido. A mente ali. Que aquilo que fez não agradou ao Senhor. Então Deus olhará com misericórdia e graça. E você fala para os seus alunos. Terminando aí o Parameditar, a gente vai para Salmo 33 e 12, que fala que Deus é o Senhor da nação. Foi o que a gente falou, né? Então, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Enfatiza aí. Coloca a Bíblia nas crianças, que será uma benção a tua aula, professor. Colocando também aqui, que a gente vê que a história, ela começa. E tem o visual, se você não tiver, professor, mas você pode desenhar. Hoje a gente tem acesso à internet e muitas figuras, né? Que lembra, que vai remeter à lição que estamos dando. E a gente vai ver aqui o bezerro de ouro, né? Por que esse bezerro está aí? Você pergunta às crianças, né? A gente vê aqui que naqueles dias o Senhor ordenou a Moisés que subisse ao monte. para lhe entregar as tábuas da lei. Porém, Moisés, ao olhar do povo, estava demorando. E o povo começou a questionar e perguntar, cadê Moisés que está demorando? E começou, de certa forma, a dizer a Arão, faz alguma coisa. Cria um Deus para que a gente venha adorar. O povo que tinha ali, conhecido ao Senhor, seus milagres, a ter visto Moisés, um homem usado por Deus. E a gente vê essa pressão em cima de Arão. E Arão cede. Aí você explica para as crianças, né? Que esse bezerro que a gente mostrou aqui foi o pendente de ouro. Tudo que eles tinham, né? Eles juntaram, deram a Arão e ali se foi feito esse bezerro. E ficou muito, assim, terrível aos olhos do Senhor. Porque Deus, ele abomina a idolatria. Moisés subiu, né? E Deus, assim, disse a Moisés que estava irritado com o povo. E mandou Moisés descer. E Moisés, quando desceu, ele ficou irado também, tá certo? Eu coloquei aqui as tábuas da lei. E ele ficou tão irado que ele quebrou as tábuas da lei. Veja a que ponto chegou. O povo se esqueceu. Se esqueceu do que Moisés ensinou, dos mandamentos, da palavra. E colocou ali o bezerro para adorar. E deu lugar, como se diz, né? Infelizmente, as coisas práticas abominavam ao Senhor. Mas que nós possamos ensinar os nossos alunos a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Os dias são difíceis, mas quando a gente busca ao Senhor, Ele, com certeza, vai nos ajudar a passar pelas dificuldades. E toda honra, toda glória, tudo na nossa vida será devida para Ele. Tá certo, professor? Então, o Senhor ficou irritado. Moisés desceu e pegou as tábuas, jogou. A gente tem aqui a figura também de Moisés, tá certo? E a gente vê como ele se aborreceu, decepcionado, né? Diante do que o povo fez, aquela situação. E a gente vê como foi difícil a situação por conta da desobediência. Idolatria, desobediência. Professor, é muito importante você colocar as palavras sempre em repetição. Idolatria, desobediência. Por quê? Quando você coloca elas repetindo durante a aula, os alunos, eles memorizam melhor. E eles, quando chegam em casa, eles contam tudo que os alunos aprendem na escola dominical e levam para casa. E muitas vezes o pai e a mãe não é crente, mas estão ali recebendo dos seus filhos, porque estiveram na igreja e levaram para casa a aula que o professor deu. Então, é um grande ministério, professor, ensinar as crianças, tá certo? E a gente vê aqui que Moisés, ele destruiu a imagem do bezerro. E o povo foi castigado. Tudo tem um castigo para aqueles que desobedecem ao Senhor. A palavra de Deus diz nem é que a gente procura a bênção ou a maldição. A partir do momento que vai pelo caminho da desobediência, com certeza o castigo chegará. Aquele povo entrou pelo caminho da desobediência, decepcionou ao Senhor. Decepcionou também a Moisés, que ele ficou irritado quando desceu ali ao monte. E a gente vê que Arão, que viu os passos de Moisés, acompanhou ele, mas se foi levado pelo povo, pela pressão para fazer ali um bezerro de ouro. E a gente tem que ter cuidado, porque o mundo hoje está querendo influenciar nossas crianças. Eles querem que as crianças apareçam com o que está aí na mídia, no mundo, que são coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus nos mostra como padrão de viver ao Senhor, de louvar a Ele, porque toda honra, toda glória é do Senhor. Tudo é para Ele. Sem Ele nem adianta a gente existir. Mas estamos aqui para glorificar. Professor, sempre glorifique o nome do Senhor na sua aula, professor. Para que as crianças também aprendam a glorificar. Não tenha timidez, não tenha vergonha. Porque se o nosso Deus é tão grande, por que a gente vai se envergonhar de falar dEle e glorificar o nome dEle? Então faça aquela aula animada, abençoada, professor. A gente falou aqui também sobre o memorizando. O memorizando é o texto que a gente trabalha no domingo. E é importante você dizer às crianças, Isaías 42,8, que diz, Eu sou o Senhor e este é o meu nome. E não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Que palavra forte, que palavra abençoada. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Tudo é para Ele, professor. E a sua palavra, o teu ensinamento durante a aula vai fazer diferença no coração dos pequenos. À medida que você fala com fervor, com alegria, vai trazer também para os teus alunos. Vai gerar dentro dele fé, né? Então não esquece de colocar o memorizando. É importante o professor começar com o memorizando e terminar com o memorizando. Ele também pode pedir para as crianças copiar. Você pode também, professor, copiar o memorizando e deixar as lacunas, algumas palavras para eles completarem. Já fica diferente. Sempre colocando em evidência o memorizando. Porque é o texto que a gente está trabalhando no domingo. Tá bom? E qual é o objetivo da lição? Qual é o trabalho final ali que a gente está no domingo falando? Diz aqui, detalhar a idolatria do povo e as consequências desse pecado para toda a nação. Então teve consequência. E a gente fala para as crianças que é melhor obedecer do que sacrificar. Então ter cuidado com aquilo que a gente está fazendo. E a gente vai ensinando as crianças e elas vão aprendendo também. Tem aqui, professor, também as atividades. Então a gente vê que quando Moisés subiu, a primeira pergunta é de por quantos dias Moisés ficou no monte ouvindo as instruções de Deus? 40 dias. À medida que você... Aqui a gente não conta a história toda. Porque o tempo não nos permite. Mas você vai falar para os seus alunos. E ali você vai questionar e responder ali se foi de acordo com o que você falou e eles responderam a atividade. E no final dá aquele visto, dá parabéns, tá certo? Se alguém não respondeu certo, mas você orienta e dá a resposta certa e vai ser benção. A gente viu que Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E o povo ficou inquieto durante aquele tempo, né? E a inquietude, a ansiedade são o que está hoje também na vida de muita gente. Mas que nós possamos descansar no Senhor. Que nós possamos deixar Ele trabalhar na nossa vida. Em um momento a gente trabalhando com as crianças e teve uma criança que falou para mim que não tem paciência. E ela falou isso com muita força mesmo. Ela disse, eu não tenho paciência. Como é que uma criança é tão pequenininha e já diz que não tem paciência? É um mundo acelerado que estamos vivendo. Mas com Deus nós temos paz. E paz e tranquilidade, tá certo? Então, professor, uma boa aula aí para você. Que tudo seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Continua fazendo essa obra. Porque com certeza haverá galardão. Compartilha aí, dá um like e será benção. Com certeza para os teus alunos, para a tua vida e para todos que estarão assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas. Através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL